Te louvamos, Jesus, que és digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, te glorificamos essa hora. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e era e ia te vir Com a criação eu canto Loucores ao Rei dos Reis És tudo para mim e eu te adorarei Está vestido do arco-íris Som de trovão, luzes relâmpagos Loucores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Rei eternamente Diga as tuas mãos e declara Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e ia te vir Com a criação eu canto Loucores ao Rei dos Reis És tudo para mim e eu te adorarei Amém 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 É o porco de vida Misteriosa, água viva Santo, Santo, Santo Deus Todo-Poderoso Vier na guerra de mim Porque eu só canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Grandioso, poderoso Louvamos a Ele E eu te convido a declarar Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Lega as suas mãos, igreja Adore-se, Deus Que é poderoso Digno Quão grande Aleluia Cantarei Quão grande Adore-se E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Amém Com nós uma vez Com as suas mãos, igreja Ainda a tua voz Vamos juntos Cante Com as suas mãos, igreja E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Amém Com as suas mãos, igreja Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Nós celebramos o teu nome, Jesus Não há outro nome como teu, Jesus Tu és digno Tu és grande Tu és soberano A ti seja o nosso louvor A nossa vida na tua presença